Música Quão grandes promessas fez Cristo nosso Redentor Cristo participarei Com os santos no reino de amor Temos em Jesus o Rei Santo e Eternal Poder Para que os seus fiéis Possam todo mal vencer Cristo nos promete da Vida Eternal nos céus Vida Eternal Ele me fará no céu Muitos e muito feliz Música 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 Música